Olá, turminha, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, tá? Quero desejar para vocês uma ótima semana que se inicia, cheia de energias positivas, queria dar tudo certo, que sempre mentalizamos coisas boas, né? Não deixamos os pensamentos negativos invadiando a nossa cabeça, tá legal? Então vamos dar início a nossa aula de língua portuguesa. Quero que vocês peguem o livro de língua portuguesa, vamos dar continuidade ao capítulo 4, tá? Peguem o livro e abram lá na página 6, mas antes de eu explicar a página 6, eu trouxe mais duas parlendas para vocês para relembrarmos um pouquinho, sabe? Sobre versos e estrópios, tá bom? Então vamos dar início a nossa aula, tá? Vou compartilhar com vocês aqui meus slides. Como de costume, né, turminha? Vamos lá. Pode atualizar... Então, ó, eu trouxe para vocês duas parlendinhas, tá? Eu vou pegar aqui minha caneta que eu quero relembrar com vocês algumas coisas, tá? Então aqui, ó, a parlenda número 1. Tá com frio? Toma banho no rio. Tá com calor? Toma com o regador. Então, qual é mesmo as rimas? As palavras que terminam no final da frase com as mesmas letras. Então aqui nós temos, ó, Ó, i, ó, i, ó, certo? Aqui, i, ó, também, ó. Calor, o, ó, lembra das rimas? Palavras terminadas com as mesmas letras, ó. Certo? O que que é versos? São linhas, certo? Então aqui nós temos quantos versos? Quatro, quatro versos, certo? Porque temos uma, duas, três, quatro linhas. E quantos estrofos nós temos? Apenas um estrofe, certo? E nessa aqui de baixo? Sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento de espanhol. Então aqui, ó, nós temos a mesma coisa, ó. Bá, ó. Aqui, bá, certo? Só para relembrar, tá, turminha? Ó, ó, ó. Mesma. Ó, certo? Ó. Ok? Então, terminadas com o final de frase, com as mesmas letras, certo? Finaliza as rimas, certo? E quando se finaliza a frase. Então, ó, sol e chuva, casamento de viúva. Chuva espanhol, casamento de espanhol. Então, temos rimas nessas duas parlendas, certo? Então, aqui temos quantos versos? Um, dois, três, quatro. Porque os versos são linhas, certo? Então, temos uma, duas, três, quatro linhas. Quantos estrofos, turminha, temos aqui nessa parlenda? Apenas um estrofe, certo? Então, agora vamos voltar lá para a página seis para dar início à nossa aula, certo? Deixa eu limpar aqui. Fechar. Página seis. Opa! Então, aqui na página seis, ó, nós vamos ver sobre parlendas e rimas. Preparação. Na parlenda que você leu na página três, lembra que lemos na página três aquela parlenda, né? Algumas palavras rimavam com meio-dia. Agora, você vai reescrever a parlenda rimando com uma hora. Produção. Complexe a parlenda com as palavras do quadro a seguir. Dica. Nem todas as palavras serão usadas. Então, aqui vocês estão vendo nesse quadro que tem diversas palavras. O que vocês irão fazer? Vocês irão rimar... Lembra que eu acabei de explicar sobre rimas? Então, vocês irão rimar aqui com as palavras. Então, aqui tem chora, mora, agora, fora, embora, flora, aurora, teodora. Uma hora, macaco. Qual que vocês acham que rima? Vou colocar chora. Então, uma hora, macaco, chora. Rimou. Lembra que eu falei que os finais são iguais? Rá e rá. Tá bom? Panela no fogo foi... Deixa eu escrever aqui. Chora. Chora. Vou tentar escrever pequenininho, tá? Chó. Pra vocês entenderem como é que é pra fazer. Chó. Ora. Certo? Aí vocês irão fazer as demais. Panela no fogo... Opa! Panela no fogo foi... Deixa eu tirar aqui. Panela no fogo foi... Uma hora, macaca, fazendo careta pra dona. Aí vocês irão colocar a rima que vocês acham que combina aqui, tirando desse quadradinho aqui, tá? Então, aqui embaixo. Avaliação. Você comprou as palavras corretamente? Sim ou não? Sim ou não? Os versos da sua parlenda fazem sentido? Sim ou não? Tá bom? Então vocês irão fazer aqui embaixo. Certo, turminha? Deixa eu apagar para ir para a próxima página. Opa! Só um minutinho. Lá na página sete... Lá na página sete, a apresentação da parlenda. Preparação. Agora você já reescreveu a parlenda mudando a rima. Reúna-se com os colegas, que não podemos nos reunir com os colegas, né? Como vocês já sabem, devido à pandemia. Reúna com os colegas juntos e escolha um dos textos produzidos e faça uma apresentação. Tá? Então não tem como nós fazermos esse texto, ou melhor, essa apresentação. Mas vocês podem fazer em casa uma parlenjinha e depois apresentar para a professora nossas aulas online. Não precisa ser muito longa, tá? Pode ter quanto? Três versos, certo? Três versos e três linhas, tá bom? É possível apresentar o texto de diversas formas, tais como cantando, batendo palmas, alternando quem fala os versos, caminhando em roda, fazendo a apresentação teatral. Mas essa daqui não tem como ser o grupo, gente, porque nós não podemos estar juntos, né? Então teria que ser uma parlenjinha individual. Então por isso que a prof falou para fazer apenas três linhas, certo? E aqui embaixo vocês irão fazer a avaliação, tá? Que também não dá para fazer porque é individual, certo, turminha? Então vamos para a próxima página, página oito. Aqui na página oito, foco na língua. Sons representados pela letra C. Leia as palavras dos quadros. Depois faça o que se pede. Macaco. A palavra macaco tem... Quantas letras tem a palavra macaco? Quantas sílabas tem a palavra macaco? Certo? Copie as consoantes. Quais são as consoantes? B, C, D, F. E aí vai, né? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Certo? Vogais. Escreva uma palavra que comece com a primeira sílaba de... Aqui, ó. Primeira sílaba de macaco. Qual a primeira sílaba de macaco? Vamos separar aqui para vocês conseguirem fazer. Vou continuar com a cor vermelha, tá? Então aqui, ó. Primeira sílaba, MÁ. Ó, separando. Certo? Então vocês irão separar em casa e fazer a primeira, uma palavra com a sílaba MÁ. Segunda sílaba de macaco. Qual é? CÁ. Última sílaba de macaco. CO. Então vocês irão fazer na casa de vocês. A palavra careta tem... A palavra careta tem... Quantas letras? Quantas sílabas? Então vocês irão separar aí, tá? Copia as consoantes e as vogais. Escreva uma palavra que comece com a primeira sílaba de careta, a segunda sílaba de careta e a última sílaba de careta. Então, só para tirar dúvida, eu vou fazer com vocês, escrever lá na nossa lusa, na minha lusa mágica, a palavra macaco, certo? Vou compartilhar com vocês e nós vamos ver, certo? Vou escrever aqui, macaco, para tirar a dúvida e para separar a sílaba, certo, turminha? Então vamos lá, minha lusa que vocês adoram. Então aqui, ó. MÁ. CÁ. 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 E agora eu vou separar. Vamos separar? Vou pegar outra caneta. E vou separar a sílaba. Vermelho, tá? Então aqui, primeira sílaba. MÁ. CÁ. Terceira. CO. Então, qual é a primeira sílaba? Primeira. Outra cor. Amarelo. Primeira. Segunda. E terceira sílaba, certo? Assim, vocês irão fazer para formar uma outra palavra. Qual é a palavra com MÁ? Com KÁ e com CO. Certo, turma? Então aqui eu vou interromper, voltar. Lá para a nossa aula. Terminar. Opa. Onde eu estava. Aqui. Certo? Compartilhar. Então, entender como que é para fazer. Certo? Então aqui na próxima, página 9. Bem legal também essa atividade. A prova gostou bastante. Aqui, ó. Na página 9. Certo? Pinte as sílabas que formam o nome dos elementos. Perdão. Dos elementos representados nas imagens. Então aqui. O que nós temos? Uma imagem. O que é isso aqui, gente? Que imagem é essa? Essa fruta. Esse. Esse. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Então eu vou pintar um com vocês. E vocês irão fazer o resto, certo? Ai, senhor. Saiu. Perdão. Então eu vou pintar um com vocês. Era só para pegar o lápis. Então eu vou pegar outra cor. Vou aumentar aqui. Então aqui, ó. O que é esse daqui? Vou pegar esse daqui. A. Primeiro era o A. A. B. B. C. T. Assim vocês irão fazer. Certo? E aqui embaixo, ó, turma A. Vocês irão escrever. Escreva os nomes que você formou. Então aqui você formou os nomes. Certo? Com as sílabas. Né? Que vocês irão pintar cada sílabas. E aqui embaixo vocês irão formar. Irão escrever os nomes. Tá bom? Então, turminha. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Certo? Então, até a próxima aula. Qualquer dificuldade sobre fazer uma parlenda, curtinha, de três linhas, é só chamar a Pro. Tá bom? Fazer a zima certinho. Que vai dar certo. Tá bom? Ó. Um grande beijo. Tchau, turma. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.